Oi pessoal, eu sou Juliano Sadar, hoje trazendo uma unha de zoo, vou começar com a bicharata, isso vai ver até o final da nossa biologia C, certo? Bom, então hoje a gente começa com a zoologia, zoologia é o estudo do reino animália, reino metazoa, o reino dos animais como um todo. O que caracteriza os animais afinal de contas? Os animais são seres todos multicelulares, todos eucariontes e todos etereotróficos, que são regras clássicas que a gente tem para o grupo. Existe uma questão interessante para a gente destacar, que é a questão da presença do tecido ou não. Isso tem a ver com a biologia em si, mas sempre vai ser discutido em modulares, com uma questão da biologia comparativa, que é sempre importante a gente trabalhar, certo? Bom, o que a gente vê então aqui no reino, a gente vai trabalhar com dentro dele os seus filhos. A gente vê, na verdade, poucos filhos comparado com o conjunto de filhos que tem. A gente tem perto de 30 filhos do reino animal, mas a gente trabalha com média de 9. Então, a gente tem aqui os principais que a gente pode destacar, por exemplo, os políferos, que é o primeiro que a gente vai trabalhar hoje. Além dos políferos, nós temos também os quimidados, uma grande importância relacionada então aqui à ecologia, como a gente vai ver. Depois nós vamos para os platemunos, que são os verbos achatados, causadores de doenças, como a gente vai ver também. Temos aqui também o grupo dos nematóides, outro grupo também causador de doenças. Por fim, nós temos aí os anelídeos dentro do grupo dos verbos, um grupo que vai aumentar bastante a complexidade. Depois dos anelídeos, a gente parte ainda para os artrópolis, que é o filo que deu certo. A gente tem aqui cerca de 85% do reino animal dentro desse filo. Daí nós vamos para a hidrofilomolusca, que é muito importante economicamente para Santa Catarina, principalmente. Temos ainda os equinodernos, tudo do mar, na estrela do mar, pepino do mar, lírio do mar, colacha do mar. E, por fim, nós temos nós, os cordados. Existem outros filos, como, por exemplo, aqui, filos que a gente nem trabalha no nível de segundo grau, porque não tem essa necessidade, que é o chamado verbo de veluso, é um animal bastante interessante da gente destacar. Bom, mas então a gente vai começar a trabalhar os grupos em especial e vamos começar, então, agora, no primeiro filo, que é o filo porífero. O filo porífero, então, é um grupo de animais que pertence ao reino metazoa, que é o reino dos animais, mas ele pertence ao sub-reino parazoa. O que caracteriza esses animais chamados de parazoares? São animais que não apresentam tecido de verdade. Por não apresentarem tecido de verdade, automaticamente eles não vão apresentar nenhum tipo de complexidade de tecidos, nem nada disso. Então, é bastante importante fazer esse destaque. O filo porífero, então, é um filo de animais totalmente aquáticos. A grande maioria é marinha, mas existem dois ciclos, porém todos obrigatoriamente revinados. São animais de vida livre ou coloniais. Nós temos aqui grandes colônias de poríferos que chegam a ter quilômetros de comprimento. Péreo, claro, pódio coral, que é uma coisa absurda, mas é uma colônia bastante importante. São todos céssicos, todos fixos, todos presos ao substrato. Não tem nenhum que nada, nem anda, nem mora no abacaxi, nem tem uma estrada do mar retardada com uma miga. Isso não existe. Pra ler uma Scott Wright que fala. A gente está falando de esponja de verdade. São animais filtradores, alimentação e topofiltração, isso mostra já uma simplicidade. E são animais aneuromiados, a elegação, né? Não. Então, o neuro é sistema nervoso. Eles são os únicos animais sem nenhum tipo de sistema nervoso. E, além disso, não tem o sistema muscular, que o mio vem de musculatura. Porque são animais parasoais, eles não têm tecidos. Como é que o animal que não tem tecido vai ter órgão, vai ter sistema? Então, eles não têm nenhum tipo de sistema no corpo. Isso é bastante importante destacar. A digestão deles, ela é intracelular. Por que ela tem que ser dentro da célula? Porque não existe uma cavidade nem para a digestão. Porque senão seria um sistema digestório. Então, a digestão tem que ser dentro da célula. É o único grupo do reino animal que tem digestão somente intracelular. Isso é bastante importante. E qual organela que faz isso? Bem clássico, né? Os isossomos que fazem esse tipo de digestão. Perfeito? Bom, continuando. Como não tem muita coisa para falar do porífero, já que não tem porcaria nenhuma dentro dele, vamos falar dos tipos celulares. Que é onde a gente dá uma ênfase aqui para esse grupo. Então, nós temos aqui alguns tipos de estruturas na sua anatomia que são importantes da gente destacar. Então, quando a gente fala da anatomia do grupo, a gente fala dos tipos celulares. Começando com células bastante importantes, que são chamadas de pinacócitos. Os pinacócitos são células que revestem o corpo do porífero, certo? Esse grupo de células é bastante importante, que serve então para quê? Para gerar uma proteção externa e ajudar também em parte da sua suspiração e revestimento. Essa é a função desse tipo de celular. Os pinacócitos, porém, eles podem se modificar e ganhar um formato tubular. Esse tubulinho que é formado, a gente chama então aqui de porócito, porque forma um polo. Os porócitos, eles permitem que a água do meio externo vá para dentro do animal, onde acontece o processo então de filtração. Então, são pequenos poros de passagem, por isso o nome de porífero. Lá dentro, dentro dessa cavidade que a gente dá o nome de átrio, ou esponjossébio, ou esponjossébio, dentro dessa cavidade nós encontramos células flageladas, que acabam apresentando a capacidade grande de fagocitose, de captura de nutrientes, que a gente passa a chamar então aqui de coanósticos. O nome já deixa a ser bem claro, né? Coanósticos está coando, está filtrando. Na verdade, o flagelado não captura. O flagelado bate, isso faz a água circular e facilita então a absorção de nutrientes. É muito louco isso, por quê? Porque ele faz essa movimentação e ela gera um redemoinho dentro dessa região do átrio, onde a água sai de forma espiralizada pela região chamada de ósculo, ou poro exalante, ou poro central, que é o poro grande que ele tem de onde a água sai. Então a água sempre entra pelos porósculos, vai até o átrio, onde ela é filtrada, e sai pelo ósculo. Não tem como inverter isso. Olha só como a gente consegue ver isso aqui nesse vídeo de forma bastante interessante. Aqui a gente tem um exemplo, então, de uma esponja colocada no líquido fluorescente ao redor dela, como a gente está vendo, e vocês vão ver que esse líquido está sendo absorvido, está entrando ali para dentro do... entrando para dentro do rito, mas está entrando no átrio. E olha só como ele sai no formato de canal. Isso é promovido pela movimentação que os coanósticos fazem. A gente vê a importância desse tipo de mecanismo do coanóstico fazer a água circular dentro do grupo do animal. Certo? Bom, continuando... Os coanósticos, então, fazem essa absorção dos nutrientes, fazem já, então, a digestão. Então, além da captura de nutrientes, ele também vai fazer parte do processo digestório. E vamos lançar para uma região chamada de mesêmpicos. O mesêmpico apresenta células especiais aqui, chamadas de amegósticos. Amebósticos. Estou no erro. Amebósticos. Certo? Os amebósticos são células que vão ser células de preenchimento. Elas vão ficar nesse espaço, que é o mesêmpico, mas eu vou dar um destaque melhor dele daqui a pouco. Dentro desse espaço, elas vão fazer, então, preenchimento, vão fazer transporte de nutrientes da parte mais interna para a parte mais externa. E, além disso, os amebósticos, eles têm uma característica muito interessante. São células totipotentes. Elas podem virar outros tipos celulares e permitir uma grande reconstituição desse animal. Por isso que os políferos têm uma capacidade reprodutiva interessante, que é a laceração. Onde não parte um polífero em um pedaço e cada pedaço pode dar origem ao novo animal. Pela simplicidade e a capacidade de totipotência que os amebósticos têm. Eles podem se diferenciar em outros tipos celulares bem interessantes. Como, por exemplo, eles podem se diferenciar nos escleroblastos. Ou, ainda pode se diferenciar também nos gametócitos. Os escleroblastos, eles se diferenciam, eles formam uma estrutura muito importante chamada de espículas. Então, as espículas são formadas por esse tipo de celulares. Já os gametócitos, como o nome já disse, formam-nos gametas. Então, o que a gente consegue notar aqui é que são animais que os gametas têm origem de uma célula e não de uma estrutura produtora de gameta. Eles são os únicos animais do planeta que não apresentam gônadas, estruturas especializadas na produção de gametas. Então, isso é uma característica bastante importante de destacar. O único grupo de animais sem gônadas. Ao longo dos grupos eu vou colocando o que vai surgindo e a gente vai destacar isso aí já nos próximos grupos. Bom, então a gente vê que esses dois diferenciais de células são bastante importantes. Além disso, outra coisa que a gente vai encontrar aqui, já foi citado antes. São as espículas. As espículas não são células. Elas são estruturas produzidas por células de origem calcária ou silicosa, que ficam mergulhadas nessa região que a gente dá o nome então de mesênquia. Essas espículas, elas têm a função de ajudar na sustentação e também proteção. Muitas delas são pontiagudas, o que protege o polífero de ser predado por peixes e outros tipos de animais aquátricos. Certo? Então é interessante destacar que essa região onde a gente encontra o gametócito, o amibócito, o esperoblasto e as espículas, a gente dá o nome então aqui de mesogléia ou mesênquima. Certo? A mesogléia ou mesênquima é um espaço indiferenciado, onde a gente tem um conjunto de células que pode diferenciar de outros tipos de celulares. É um espaço que tem uma capacidade grande de reorganizar o tecido, a de regeneração. Eu faço esse destaque porque ele vai ser usado em outras partes, como por exemplo na histologia animal. Quando vocês falam do tecido conjuntivo, existem as células chamadas de células mesenquimais. As células mesenquimais são células que vêm então ali com essa região, com essa característica do mesênquima, que é característica de alta capacidade de regeneração, de diferenciação. Então as células mesenquimais são células-tronco que a gente tem no nosso corpo, que tem essa função também. Certo? Outra coisa interessante é que essas espículas, elas podem se unir com a chamada espongina. A espongina é um tipo de proteína fibrosa que a gente encontra nos políferos. E a soma dessas duas características, das espículas e da espongina, formam um endoesqueleto. Por que o esqueleto é interno? Simples, porque ele é dentro do mesênquima. Não é um esqueleto como um órgão, um sistema, mas sim um cálculo, uma estrutura de resistência que o sermão apresenta. Então a gente pode colocar como um endoesqueleto nesse caso. Então como é que o polífero faz? A água entra, filtraga e sai. Acabou a vida do polífero, o chato está pra caramba. Mas existe uma diferenciação contra essa saída de água que a gente viu. Tem três níveis de classificação nos políferos. Os ascom, ciclo e leu. Os ascom, ou asconoides, são os políferos mais simples, onde o ato é bastante grande. Isso quer dizer que se o ato for grande, ele tem maior superfície de contato? Não, porque ele tem mais espaço sem contato com a parede. O negócio é ramificar. Quanto mais ramificada for a parede do polífero, automaticamente maior o contato com a água, maior a capacidade de filtração. É o que a gente vê, por exemplo, aqui então, no polífero do grupo do ciclo, onde eles têm essas câmeras chamadas de câmeras vibráteis, onde ali tem uma grande movimentação dos coanócitos, e aqui uma maior capacidade de absorção, porque tem mais superfície de contato. Notem como reduz o tamanho do ato. Quando a gente vai para o elcom, ele é ainda mais complexo, extremamente ramificado, e automaticamente com grande capacidade de filtração. Certo? Então, quanto mais ramificado for o polo do polífero, maior a sua capacidade de filtração. Automaticamente, o asco é o formato mais colonial, porque é o mais simples. O leucon é o formato menos colonial, por ser mais complexo. Certo? Bom, continuando, é importante a gente destacar também a parte reprodutiva dos políferos. Nós temos a reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, nós temos o brotamento, e isso é extremamente importante. Todo animal colonial se reproduz por brotamento. Não existe outra maneira de formar uma colônia, senão esse mecanismo de reprodução. Certo? Então, é muito importante destacar. Seres que apresentam características semelhantes ligadas anatomicamente, como a gente vê aqui. Além do brotamento, também existe a fragmentação, que eu havia comentado com vocês também, chamada de laceração. Quando a gente parte políferos em pedaços, cada pedaço pode dar origem ao novo animal, por causa da simplicidade do sistema e da tótipotência dos amebócitos. Certo? E, por fim, a gemulação. A gemulação é uma reprodução exclusiva do grupo dos políferos. Certo? O que acontece? Os políferos, quando estão, no caso, em uma baixa quantidade de água, isso acontece muito com o polífero de água doce, pela sazonalidade dos corpos de água, o polífero pode ficar em um ambiente seco. Se ele fica fora da água, ele morre. Mas, antes de morrer, ele promove a produção de estruturas aqui, chamadas, então, de gemulas. As gemulas apresentam, então, no seu interior um amebócito, que é a serra. Essa é a tótipotente com capacidade diferenciar de outros tipos celulares. Apresento também que as espículas, como proteção, a micrópole, que é o poro de conexão com o meio exterior, que vai permitir o polífero sair dali para formar, então, um animal em si. Certo? É como se fosse uma semente de polífero. E aí, o que acontece? Quando a água volta, rompe essa gema, ele everte e começa a dar origem, então, a um novo polífero. Certo? Então, a gema é uma estrutura também reprodutiva, mas também uma estrutura muito importante para quê? Para resistência ao meio inóspito. Certo? Já encontraram, por exemplo, gemulas de 200 anos, que foi só colocar na água e, bum, dali saiu o polífero. Então, a gente vê a eficiência desse sistema. Além disso, a gente também tem aqui a reprodução do tipo sexuado. São animais que podem ser dióicos ou monóicos. Dióicos sexo separado, monóicos sexo junto. A maioria dos políferos é monóica, mas ele é do tipo monóico relativo, ou seja, tem os dois sexos, mas precisa fazer a fecundação cruzada. Geralmente, assim, ali é acionada a dicogamia. O que é dicogamia? Fases reprodutivas em períodos distintos. Começa admirando o gameta masculino, depois o gameta feminino. A fecundação, geralmente, ela acontece dentro do... Na verdade, na água. Ela acontece, geralmente, dentro do átrio. É na água, claro, mas dentro do átrio. A fecundação, geralmente, é do tipo interno. E lá, forma-se, então, ali, a partir dessa fecundação, uma larva. Essa larva, eu gosto muito do nome dela. É larva anfiblástora. Olha o nome. Anfiblástora. Por quê? Porque ela só chega até blástora. Depois da blástora, vem qual parte mesmo do desenvolvimento embrionário? É a gástula. E na gástula, formam-se os folhetos. Então, ele não chega a formar folhetos. Por isso, é um grupo de animais sem tecidos. Certo? Então, o nome já caracteriza bastante isso. Certo? Grava essa larguinha. Pode ver que era uma blástula estranha, que parece vir do inferno, mas não deixa de ser uma blástula nesse sentido. Para a gente finalizar, então, aqui, o grupo dos políferos, falta só a sua classificação. Temos três classes clássicas aqui. Classe calcária, que se apresenta espículas calcária. A maioria das políferos está dentro desse grupo. Temos a classe exartinelida, que tem as espículas silicosas. Também são chamadas de esponjas de vidro, por causa da sílica, que é a formadora do vidro. E a demospondina, que é uma classe de políferos que não apresenta, então, ali, a espícula somente a proteína fibrosa. Certo? Essas aqui, por exemplo, foram muito utilizadas para banhos, antigamente, assim por diante. Beleza? Então, é isso, pessoal. Políferos acaba por aqui. A gente vai ter um outro vídeo. Eu resolvi separar, que eu acho mais didático. É mais uma aula, mas a gente pode fazer a separação. Está gravado mesmo, né? Eu vou separar e na próxima a gente vai ter um outro vídeo ali do grupo dos quimidários. Perfeito? Até daqui a pouco.